Fala galera, beleza? Estão junto aqui com mais vídeos aqui no canal e agora eu estou trazendo aqui pra vocês como foi a minha infância. Como será que foi minha infância, mano? Eu vou contar isso agora pra vocês, beleza? Então, começou assim, numa cidade muito pequena, chamada Lucélia, do lado de Adamantina. Não sei se vocês conhecem aí, beleza? Nasci naquela cidadinha ali, Lucélia, beleza? Nasci lá. Então, era assim, era a casa da minha avó e era uma cerca. Aí era a casa do meu avô e a casa da minha tia embaixo, beleza? Aí, eu saía da casa da minha avó. Eu ficava lá o dia inteiro assistindo desenho. Só aqui, ó. Nos desenhos. Aquele desenho equipado de trenzinho na TV, sabe? Aquele desenho lá. Ficava o dia inteiro só nos desenhos assistindo, mano. Então, eu... Tipo assim, eu falei assim, eu vou ir lá e vou chamar a minha prima. Aí, como eu não queria rodear... Porque eu tinha que rodear a casa pra chamar a minha prima, né? Aí, eu falei assim, eu vou pular a cerca. Vamos pular a cerca, né? Você é louco? Rodear? Vamos pular a cerca, então. Então, era uma cerquinha assim. Aí, eu pulei a cerca e ia lá. Por causa que minha mãe e meu pai iam trabalhar. E meu tio e minha tia iam trabalhar também. Entendeu? Aí, eu falei assim, como minha prima não tá fazendo nada, só tá lá em finca do lado daquela casa lá, eu vou pular a cerca e vou chamar ela. Então, eu pulei a cerca e fui chamar ela. Aí, ela... Beleza. Aí, nós foi lá. Então, eu e ela ficava o dia inteiro na casa da minha avó assistindo o desenho. Então, minha avó em cada cinco minutos, mano, trazia um doce pra nós comer. Entendeu? Passava o dia inteiro comendo doce. Doce, pão, bolacha, salgadinha, essas coisas, bobeira, entendeu? Aí, chegava de tarde, era hora da janta. Então, eu não comia. Eu ficava sem comer, mas no outro dia repetia tudo de novo. Entendeu? Eu comia doce o dia inteiro. Chegava hora da janta, eu não comia. Entendeu? Aí, beleza. Fiz aí tudo bem. Então, é o seguinte. Na frente da casa da minha tia, morava meu avô. Que é meu avô e meu bisavô que morava na casa do lado. Meu avô era uma parede assim, ó, normal, cheia de prego. Pra que esses pregos? Pra pendurar as galinhas do passarinho. Entendeu? Mano, você tinha... Pensa aí. A parede cheinha. Cheinha, lotada de gaiola de passarinho, mano. Era lotado de passarinho, mano. Lotado. Entendeu? Aí, beleza. Eu ia todo dia lá ver os passarinhos, mano. Eu ia lá na casa dele ver os passarinhos, admirando os passarinhos na gaiola. Entendeu? Então, é isso. Aí, beleza. Aí, na casa da minha bisavó, que era do lado da casa do meu avô. Tinha um quintal no fundo. Bem gigante. Aí, eu chamava meu avô pra jogar bola. E meu avô já é de idade, mano. Então, como que ele ia jogar bola comigo de idoso, mano? E eu era pequenininho, eu era louco, mano, pra jogar bola com ele. E ele chegava cansado do sítio, mano. Cansado do sítio. E eu, avô, vamos jogar bola. Vamos jogar bola. Aí, minha bisavó falava assim. Vai, Jão. Que era o nome dele. Vai, Jão. Jogar bola com o moleque. Aí, beleza. Aí, meu avô ia jogar bola comigo. Lá no fundo do quintal. Entendeu? Aí, nós passava a tarde inteirinha jogando bola inteirinha. Aí, no outro dia, nós pegava... Era um carrinho de rolemã, mano, que tinha aquela... Vamos falar, aquela época, entendeu? É um carrinho de rolemã, mano. Você montava assim, em cima dele, assim. Você controlava ele com o pé, entendeu? Aí, eu descia uma ladeira que tinha, assim, ó. Descia aquela ladeira lá, tinino, mano. E eu gostava de ficar fazendo isso. Entendeu? Aí, beleza. Por enquanto, tá, beleza, né? Então, não terminou ainda, não. Não terminou. Minha infância, mano, foi uma história incrível, mano. Pra mim, velho. Foi uma história muito... Não tenho nem palavras pra falar. Minha infância foi muito boa, foi muito boa. E continua ainda, mano. Você pensa que eu... Eu tenho 13 anos ainda. Eu tenho 13 anos. Eu não sou... Já adulto, já. Dá pra curtir a vida ainda, né? Então, beleza. Aí, minha tia... Veio... Pra Amarilha. Que é agora que eu tô morando aqui. Minha tia veio pra Amarilha. Aí, meu pai pensou assim. Por que não nós não vim pra Amarilha também, né? E como... Nós não tinha nenhuma casa aqui. Não tinha nada. Como que nós íamos... Onde que nós íamos morar, entendeu? Aí, beleza. Meu pai veio primeiro. Pra Amarilha. E eu e minha mãe ficou em Lucélia. Aí... Beleza. Aí, meu pai arrumou um serviço. Graças a Deus aqui em Amarilha. Arrumou um serviço. Aí... Eu e minha mãe... Eu tava louco pra vir pra Amarilha. Não louco, né? Eu tava louco. Queria vir bastante, eu acho, né? Eu tomara, né? Aí, eu queria vir bastante pra Amarilha. E minha mãe não queria sair de jeito nenhum lá daquela cidade. Então, ela veio pra cá. Mano, tipo assim... Nossa, preocupada, né? Que ela não tem nenhum serviço. Que ia ser difícil de arrumar, né? Então, ela arrumou um serviço e meu pai também. Então, veio eu pra Amarilha. Aí, ficou meu avô e minha tia lá. Aí, beleza. Minha tia falou assim... Porque também... Vem pra cá, né? Tem que vir pra cá. Porque vai ficar lá. Tipo assim, lá a cidade é muito pequena. Não tem quase nem serviço lá. Era só roça. Carpino com inchada, mano. Você pensa que era fácil? Era inchada, mas inchada, fi. Era na roça. É. Pensa que agora... Agora tem serviço aí pra tudo quanto é lado aí. Mas, naquela época lá, não tinha, não, fi. Era só na inchada. Só na cidade lá que eu morava lá. Era só isso, só. Então, minha tia veio pra cá também. Aí, beleza. Nós ficou... Nós tá com cinco anos que nós tá aqui em Amarilha. Faz cinco anos que nós tá aqui. E... E meu avô continuou lá. Aí, meu avô veio pra cá também. Veio minha família inteira pra Amarilha. Não ficou quase ninguém lá. Ficou quase ninguém, ninguém, ninguém. Veio tudo pra Amarilha. Aí, minha tia arrumou um serviço também. No mesmo serviço que meu pai tá. E minha tia arrumou uma casa. E nós ficou aqui. Eu tenho treze anos. E minha prima tem doze. Eu tinha o quê? Uns seis ou sete anos que eu tava lá em Lucélia. Faz bastante tempo que eu se mudei pra cá, entendeu? Então, é isso, mano. Nós se mudamos aqui pra Amarilha. E... Tá agora tudo normal. Graças a Deus, né? Que nós arrumamos um serviço, né? Uma casa aqui já. Então, é isso aí, galera. Se vocês gostaram da história, mano. Gostou como que era a minha infância. Deixa aquele like, mano. Pra ajudar aqui. Não vai custar um segundo da sua vida, beleza? Esse vídeo tá ficando um pouquinho longo. Mas... Tá bom. Deixa aquele like. Se inscreve no canal, mano. Se você é novo. Beleza? E compartilha esse vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo, mano. Falou!